Oi gente, geralmente o podcast é sempre liberado público para todo mundo, mas eu sou uma pessoa que adora criar novidades, inventar projetos, então estava aqui entediada num lobby de hotel e resolvi criar essa série no susto, que não tem musiquinha, não tem edição e vem tudo do fundo do coração só para rimar. E como tudo que é visceral e vem do coração, a gente quer compartilhar só para quem é próximo, íntimo e apoia a gente de verdade. É verdade isso? Não sei, mas é do jeito que eu vou fazer essa série no susto, porque é isso que ela é, um podcast rapidinho, 10 minutos, 15, sei lá como é que vai ser, no susto, sem edição. Então, para as minhas pessoas queridas que me apoiam financeiramente, emocionalmente, enfim, para vocês aqui do Notas de Afeto, se vocês quiserem fazer parte desse grupo louco dos afetivos, das pessoas afetivas, estou criando isso aqui agora, assina aí a newsletter, é legal, eu sou uma pessoa que estou sempre tentando fazer as coisas um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, aprendendo, e se você vier junto, e se você vier junto vai ser bom, é isso aí, a vida é complicada, mas a gente se diverte no meio do caminho. Um beijos. Ah, by the way, meu nome é Rafaela Perlingeiro, me segue nas redes, é isso aí, um beijo, um abraço, até a próxima. Tchau.